Olá, galera de Sempre Química em Ciência. Hoje nós vamos fazer o experimento de diluição de álcool 92,8 graus em NPM para álcool 70, que é o mais indicado para desinfecções e limpeza de ambientes. Então, nós vamos precisar de um recipiente limpo, álcool e água. E nós vamos precisar também de uma balança. A proporção de água e álcool são três partes de álcool e uma parte de água para nós fazer a diluição. Isso quer dizer que a cada 100 gramas de álcool final, álcool 70 que eu queira obter, 25 gramas serão de água e 75 gramas serão de álcool 92,8, que após a mistura vai ter a concentração que nós desejamos. Então, nós vamos precisar de uma balança. Vou ligar a balança aqui. Nós precisamos de zerar, zerar aqui, nós vamos começar a adicionar. Então, nós vamos adicionar álcool. Fazer 100 gramas de álcool 70, então eu vou adicionar 75 gramas do álcool 92. Én une história entre... Que allora vamos lá. Que agora vamos fazer entregar uma balança aqui. Vamos fazeryle. Vamos fazer esse suco. Vamos pegar uma balança aqui, então... É umolitário, ó... Se passar um pouquinho não tem problema. Então a gente adicionou aproximadamente 75 gramas de álcool 92,8, agora vou zerar a balança novamente e vou adicionar mais 25 gramas de água, água purificada. Uma sugestão é adicionar um pouquinho mais de álcool 92,8. Feito isso nós vamos fechar o recipiente bem fechado. Vamos agitar e está pronto o álcool. Então vamos pôr um rótulo que tem álcool 70 graus INPM. Era isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.